Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Comecinho de semana, segunda-feira maravilhosa. Nosso fim de semana foi excelente, nosso dia dos pais foi excelente. Espero que para todos os papais também tenham sido excelente. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, pois isso é um pequeno milagre que nos acontece todos os dias. O Papai do Céu nos dá mais um dia de vida, tá bom? Meus parabéns para todos os aniversariantes de A a Z, do dia 14 de agosto, segunda-feira. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida que o Papai do Céu realize todos os seus sonhos. E não esquece de gravar para o Papai do Céu. Não esquece de agradecer o Papai do Céu por mais um ano de vida que Ele te concedeu, pois esse é o presente do Papai do Céu para você, tá bom? A pessoa está meio dormindo ainda, mas estou aqui para dar o meu bom dia, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês que estão me vendo nessa segunda-feira. Gente, eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que participaram da live que eu fiz no sábado. Eu fiquei muito feliz de ter bastante gente, porque eu pensei que eu ia fazer... Eu fiz a live com o sentido de que ninguém ia assistir, entendeu? Fiz uma live para experimentar como é que era. Mas no fim foi tão lindo, mas tão lindo que eu só tenho a agradecer a todos que participaram da live. Tenho que agradecer aos comentários que vocês deixaram depois da live. E para quem não entende o que é live, live é um vídeo ao vivo. Então, não poderia deixar, né? Agora é segunda-feira, eu não poderia deixar de agradecer a live, o vídeo ao vivo que eu fiz e que muitas pessoas entraram a falar comigo. Então, eu fiquei assim em choque de felicidade de tanta gente aparecer e falar comigo, tá bom? Então, um beijo para todos vocês que participaram da live e para vocês que estão deixando o comentário também no vídeo que eu fiz. E eu agradeço, agradeço, agradeço mesmo. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz. Então, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Tem o link aqui abaixo do canal novo, que tem vlog lá, gente. E tem live também, porque eu estou fazendo ao vivo no outro canal também, para as pessoas irem lá e dar uma forcinha no outro canal, porque o outro canal é de vlog. Então, eu estou fazendo lives. Logo, logo eu vou parar de fazer ao vivo aqui e vou fazer ao vivo lá, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. Até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir. Segue a reflexão do dia. Um beijo enorme para todos vocês. Não reduza o tamanho dos seus sonhos para caber na sua realidade. Expanda a sua realidade para comportar os seus grandes sonhos.